Brocamos, meus amigos, brocamos, ganhamos da equipe do Curitiba 3x1, placar muito importante e aqui no canal teve vlogaço, teve depois do repito, a moda antiga com algumas atualizações e você que ainda não teve a oportunidade de acompanhar, de assistir, tá disponível aí no canal, tá? Vou deixar aí no card também pra você poder ver. Hoje a gente vai falar sobre números dessa partida, pontos importantes a serem destacados, entrevista e David Duarte após o final do jogo, sobre pronunciamento de Guilherme Benettonia, quebra do silêncio no Instagram depois de anos e também sobre Caíca, o jogador não foi relacionado, será que ele vai permanecer no Bahia? E se mais no vídeo de hoje, vamos que vamos para o meu conteúdo aqui no canal. Bahia, Bahia, Bahia! Bahia, Bahia, Bahia! Bahia, finalizações foram 15, sendo que 5 foram no gol, o Bahia acabou fazendo 3, gols esperados foram 1.33, grandes chances criadas 3, passes 421, sendo 337 certos, uma porcentagem de acerto de 80%, perda de posse 137, desarmes 23, desarmes 23, interceptações 13 e cortes 9, tá? Esses foram os números do Bahia aí nessa partida. Os destaques aqui, melhores, né? Acabou tendo a maior nota do Sofescoff foi o Cauli, né? Com duas assistências, quatro passes decisivos, duas grandes chances criadas, uma finalização e duas faltas sofridas, né? Foi quem teve aí a melhor nota no Bahia, fez um primeiro tempo de pouco destaque, mas no segundo tempo conseguiu soltar, encontrou duas belas assistências e merece o destaque. Pior nota de Tassiano, né? Apesar da pior nota não quer dizer que, de certa forma, o jogo dele foi ruim, mas ele acabou ficando aí com 5.9, né? 84 minutos jogados, foram duas faltas, duas grandes chances perdidas, né? Foram nove perdas de posse e sete duelos perdidos, ele acabou perdendo algumas posses, mas teve as oportunidades de marcar, botou bola no travessão, naquela cavada, né? Acabou que ele tirou do goleiro, a bola acabou não entrando, né? Mas ele até merecia pela situação, por ter chegado, é um cara que pisa bastante na área, mas enfim, tá aí, dados são dados, eles não dizem tudo, mas dizem alguma coisa, então a gente tem que levar em consideração também. Outro ponto importante aí, outras estatísticas da partida, né? Jacaré teve cinco desarmes aí, algo pra poder ser destacado, passes certos, né? Resende e Canu lideraram aí com 40, né? Muitos passos ali na zaga, passes decisivos, Cauli foi importante com quatro passes decisivos, interceptações, Resende liderou também com cinco, né? Cortes, tivemos aí Matheus Bahia, Canu e Resende com dois finalizações, né? Tivemos Tassiano aí com três tentativas, né? Um jogador que atua ali no meio campo, em tese como volante, finalizando bastante, bolas longas certas, Marcos Felipe, né? O goleiro, acabou nessa reposição aí, conseguiu ter seis, né? Grandes chances criadas. Foi o Cauli com duas duelos vencidos, Jacaré com 11, né? Número absurdo, duelos perdidos, Jacaré também entrou em muito duelos, muito embate, né? Grandes chances perdidas, Tassiano em perda de posse de bola, Jacaré e Matheus Bahia com 18, tá? Então, estão aí os números dessa partida, a galera do FBI Bahia City trouxe de maneira resumida pra gente. Destaque principal, como tava ali no levantamento, mas a gente pode colocar aqui a publicação do próprio Sofáscoa, foi Cauli, né? Com números que chamaram atenção, principalmente por conta das chances criadas e por conta das finalizações. E quem acabou levando o troféu de melhor em campo foi Biel, que fez um gol extremamente importante, logo depois do empate do Curitiba, ele já foi, deu aquele banho de água fria no torcedor do Curitiba e conseguiu colocar o Bahia na frente novamente, ganhou aí o troféu de craque do jogo Baianão Móveis, né? Biel acabou tendo um local melhor ali, uma posição melhor na votação que acabou acontecendo no Instagram do patrocinador Tricolor, parabéns para Biel. E um destaque que acabou não aparecendo muito nas estatísticas, né? A gente acabou não falando até aqui, foi David Duarte, fez um excelente jogo, né? Fez mais um gol, jogando com três zagueiros de maneira centralizada, apesar de ele nunca ter atuado assim em outras oportunidades. Tem sido muito importante pra ele ter evoluído, ter crescido aí nesse time de Renato Paiva, né? E foi coroado com o seu primeiro gol com a camisa Tricolor. E ele falou um pouco sobre isso, inclusive, na entrevista depois do jogo. Vamos ver aí o que disse David Duarte. Falando aqui, o David Duarte, ele que tem 1,93, foi o jogador mais alto do Bahia em campo e tá falando sobre o gol que marcou e essa vitória, esse triunfo. Espero que seja o primeiro de muitos aí. David, 1,93, você é o jogador mais alto em campo e conseguiu fazer a diferença e marcando o seu primeiro gol. É, o que a gente treina com a camisa é todo dia no treino, né? Aproveitar a minha estatura e hoje fui feliz e pude fazer o gol. E também a zaga do Bahia vinha sendo criticada em algumas partidas, vocês tinham tomado 4 gols, mas hoje vocês conseguiram segurar, tomaram um gol. Ainda precisa corrigir alguma coisa? Não, eu acho que tudo precisa corrigir, né? Não tem formação perfeita, a qualidade dos outros jogadores também do time adversário é muito boa, mas é minimizar o erro em cada treinamento para que menos gols possíveis possamos tomar. Tá aí, rapaziada, destaque para a fala de David Duarte aí após essa partida contra a equipe do Curitiba. E olha, a Belentani quebrou o silêncio no Instagram. Por que Barbaceno não falou na coletiva e tal? Pois é, mas no Instagram ele não publicava nada há três anos, cara. Não publicava nada fazia um bom tempo e ele publicou isso daí. A foto com o Fernando Soriano dizendo o seguinte. Iniciamos mais um importante momento na história do Esporte Clube Bahia. A SAF com o City Football Group. O que nos moveu? A torcida que quer e merece mais a noção exata dos nossos limites e a certeza de termos uma chance histórica diante de nós. Obrigado a todos que trabalham por isso. Obrigado ao City Group pela confiança e respeito. Cuidem da nossa gente também. Cuidaremos de vocês. Obrigado à torcida por me permitir estar como presidente em um momento tão importante. Acertamos, erramos, mas acima de tudo lutamos. Obrigado a cada um que acreditou que toda essa loucura faria algum sentido. O tempo dirá o tamanho deste legado. Ele almejava isso. Ele almejava deixar um legado, deixar o nome registrado na história do clube e acabou conseguindo com a chegada do City Football Group e a gente torce para que ele consiga colocar esse nome cada vez mais em evidência, sendo lembrado porque as coisas estão funcionando, porque as coisas estão dando certo junto com o City Football Group. Essa é a nossa torcida no final das contas. Mesmo com críticas, com ponderações que a gente fez ao longo dessa caminhada, eu espero lá na frente estar falando mais bem do que mal de Guilherme Benettoni. Essa é a minha torcida. Galera, outro ponto para a gente poder destacar aqui. Nosso querido Renatinho Guedevilha, um cara super bem informado, está sempre inteirado acerca das coisas envolvendo os bastidores do Bahia. Já trouxe algumas informações bem importantes sobre contratações, sobre chegadas, sobre saídas. E chamou a atenção a fala dele sobre Kaique. O Daniel Genonádio destacou que Kaique nem foi relacionado, e ele realmente não foi relacionado para essa partida contra a equipe do Curitiba. E Renatinho destacou. Janelas servem para chegadas e saídas também, dando a entender que existe alguma possibilidade de Kaique não permanecer por conta do baixo rendimento até aqui. Kaique fez gol no Bavi, fez aquela comemoração da Galinha, e depois dali praticamente sumiu. Teve um outro lampejo, mas efetivamente em campo pouco foi aproveitado. Ele estava até sendo relacionado com uma certa frequência, por mais que não entrasse ao longo dos jogos. E para esse jogo contra a equipe do Curitiba, ele não foi nem relacionado, e aparentemente por opção. Então, enfim, a situação aí do Kaique é bem complicada, é bem difícil, e está aí em destaque na sua tela. O que foi dito pelo nosso querido Renatinho Guedevilha, e sobre Janelas servem para chegadas e saídas também. Será que Kaique vai sair? Será que Kaique não vai permanecer no Bahia para a próxima temporada, ou para o decorrer dessa temporada? Bom, aparentemente não. Vamos aguardar aí o desdobramento disso, assim nos próximos capítulos, para ver se sai algo um pouco mais conclusivo, tá? Gente, é isso. Este foi o nosso vídeo de hoje, este foi o nosso plantão de color. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Sobretudo tenha ficado muito bem informado aí sobre o nosso querido e amado Esporte Clube Bahia. Entendeu? Forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?